O primeiro por trás aqui Peguei um Ai! Mataram, headshot Aonde? Lado direito Mas se tu quiser pode ir pô Me ressuscitaram, me ressuscitaram Lado direito Não! 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 Porra, mate, da muita raiva Avança ai agora, machão, vai Tem um cara ai, por O que é isso? Hum. Hum, hum, hum. Um, and put the leg down, come up, hit. No! O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Vai atirar nela assim, ó. Volta, 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 volta. Tem um cara bem aqui do lado que eu vi. Socorro, socorro, socorro. Tem um cara aqui. O cara correndo ali. Cuidado, André. Tem um cara aqui, já falei, porra. Ah, eu não vou nem falar, não. Porque não adianta falar, né? O cara me esculhambou, mas. Porque tinha um cara ali. Mas eu ia matando o outro cara. Até. Não morreu de ruim. Não é que pode, mano. Mas me esculhambou pra morrer, mano. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Que cacete, que susto! O que? O que? O que é que tava? Com um avião? É, doido, é? Acertei! Caralho! Mentira! Não! Filma! Mentira! Filma! Filma! Acertei! Acertei!